Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que os berços vão ter selo do Inmetro obrigatório. Mais de duas mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida são entregues na capital do Amapá. E ainda, pré-selecionados do Prouni tem até amanhã para confirmar as informações. Essas e outras notícias daqui a pouco às sete da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Tchau, tchau!